A prevenção através de abordagens integrativas. Esse foi o tema da roda de conversa realizada na sexta-feira, 18 de outubro, no Fórum Cível da Capital. Eu considero de bastante relevância esse tipo de prática. Então, eu ressalto aqui a iniciativa da AEMP, com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba, para que a gente tenha essa conversa aqui, abordando diversos aspectos que vão ajudar na prevenção do câncer de mama. O evento faz parte da programação do Outubro Rosa, uma iniciativa da Gerência de Qualidade de Vida do Tribunal de Justiça da Paraíba, em parceria com a Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba, a AEMP. Hoje é abordagens integrativas na saúde da mulher. É tanto que eu estou convidando os homens também para participarem, que são os nossos companheiros, a aprenderem a observar alguns suplementos para que seja importante na prevenção da saúde da mulher como um todo. Não só na parte oncológica, como na vida em geral. Duas profissionais da saúde foram convidadas para debater junto às servidoras e magistradas a importância da prevenção contra o câncer. A primeira a falar foi a nutricionista Érica Nóbrega. Muitas vezes a gente lá na gestação ou na própria criação dos filhos, tem uma conduta diferente da alimentação, achando que deixa crescer, deixa ficar adulto para cuidar. Mas o cuidado nutricional e a prevenção de câncer começa quando se pensa em gestar. A segunda convidada foi a fisioterapeuta Mayara Dinamini. Eu vou falar um pouco sobre a importância da prevenção na saúde da mulher. Então eu vou focar pontos importantíssimos de como a mulher pode se prevenir de determinados tipos de patologias, principalmente voltadas para a saúde da mulher. No local também houve demonstração e orientação sobre suplementos, degustação de alimentos saudáveis e ainda serviço de saúde, como a ferição de pressão e glicemia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto